O tema diferentes mídias e tratamento da informação está ligado a, primeiro, a convergência digital, que é o tema mais fácil de ser explorado, porque é muito atual. Várias mídias se convergindo para uma só. Então há aí uma tendência para a convergência das mídias, das tecnologias para poucos aparelhos. O melhor exemplo atual são esses celulares que têm várias funções, que servem de TV, de rádio, de celular, de computador. O tema da TV digital também está envolvido aí, toda a política em cima da tecnologia da TV digital chegando ao Brasil. Isso pode ser também explorado em questões do Enad. O tema da mídia corporativa, da mídia ter como dono empresas ou grupos de empresas que têm favorecimento em relação aos seus interesses. Eles apoiam mais seus interesses do que a verdade jornalística, a verdade da mensagem. Então, isso também pode ser um tema explorado pelo Enad. Daí vem a manipulação das mensagens também, já que há um interesse empresarial em cima dessa mídia corporativa. E, bom, saindo desse tema tem a questão dos hipertextos, que é a linguagem típica da internet, que é quando você mistura várias formas de linguagem em um texto só. O nome texto pode lembrar apenas texto escrito, mas pode estar relacionado também com a multiplicidade de linguagens de mídias que podem ser incorporadas numa mesma mídia. Como, por exemplo, um texto escrito que tem links para vídeos, ou para músicas, ou para áudios, ou para outros textos, ou para jogos. Então, há aí uma grande variedade de possibilidades dos hipertextos. E também relacionado a isso tem a mídia colaborativa, que é todo tipo de mídia que é montada para as pessoas. Um exemplo é o caso aqui nosso do YouTube, que você tem uma mídia, um tipo de mídia, que o conteúdo dela é feito pelas pessoas que são os consumidores da própria mídia. Então, é uma mídia colaborativa. Outro exemplo é o Wikipedia também, já famoso, pelo fato de os usuários serem aqueles que produzem os conteúdos presentes lá. Então, eles mesmos é que fazem, nós mesmos é que fazemos a verificação dos conteúdos e continuamos a produzir novos conteúdos. Está aqui uma questão sobre convergência digital. Uma imagem para lembrar dessa tendência de convergência entre as várias mídias, as várias formas de tecnologia, convergindo para uma só ou poucas. Vamos falar agora dos mapas geopolíticos e socioeconômicos. O tema geral é que a geopolítica é uma disciplina da ciência humana que mistura teoria política com geografia. Então, há uma relação entre a divisão de poder entre os países e os estados e as suas características geográficas. Aí entra nessas características geográficas a localização dos territórios, o próprio território, a posse de recursos naturais e o contingente populacional. Tudo isso influenciando nas relações internacionais entre os países. é um estudo de estratégia que manipula a ação política levando às decisões e aos conflitos entre as nações e os estados, etc. É uma orientação também voltada para a análise dos territórios e suas relações entre os diferentes pensamentos políticos. Essa imagem ainda é a divisão entre os países e o planeta, mas diretamente voltada para a América do Sul e a presença do Brasil na geopolítica regional, do continente americano e sul-americano. O território brasileiro, que é bastante amplo, como a gente conhece, ele tem uma relação direta com a geopolítica da América do Sul e influencia as relações entre os países da América do Sul com outros países, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Norte, a Ásia, a África, a Oceania, através não só da sua atuação como líder continental, mas também através das entidades supranacionais, como o Mercosul, que é o mercado comum do sul, e a Unasul, que é a União das Nações Sul-americanas. Essas formas de união estão relacionadas não só com geopolítica, mas também com a globalização, que é um tema diretamente ligado a mapas geopolíticos e socioeconômicos. A globalização é um aprofundamento da integração econômica, da sociedade, sociedade mundial, da humanidade, relacionando a economia, sociedade, cultura e política, que leva ao encontro de vários povos, através principalmente da economia, a princípio, mas fazendo chocar também principalmente as culturas e as suas diferentes políticas. Com o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento dos transportes, essa globalização se intensificou e vem se intensificando desde o final do século XX até o momento, provocando uma série de consequências positivas e negativas. É um fenômeno gerado pela própria dinâmica do capitalismo. O capitalismo exige expansão de mercado, então, por causa disso, a globalização é um processo natural do próprio capitalismo. A globalização diz respeito a uma integração e aproximação maior entre pessoas e países relacionados com as trocas comerciais, principalmente, mas levando a outro tipo de tocas também. Para os temas relacionados à globalização e a mapas geopolíticos e socioeconômicos podem ser explorados pelo ENAD, como, por exemplo, o tema da política brasileira com relação à possibilidade de ruptura ou continuidade entre os governos anteriores ao atual e como isso se desenvolveu com o desenvolvimento do país. Os países fazem parte do Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tem a polêmica da entrada da Venezuela no Mercosul ou não, que ainda está sendo discutida principalmente pelo Parlamento Brasileiro e pelo Parlamento Paraguai. O Parlamento Brasileiro tem aquela questão engraçada do Parlamento do Senado ter sido chamado por Hugo Chávez, presidente da Venezuela, de Papaguai de Washington, há algum tempo atrás. E, por isso, o Senado vem travando a votação a respeito da entrada da Venezuela no Mercosul. E ainda tem os efeitos positivos da globalização no Brasil, como, por exemplo, a exigência de uma qualificação no trabalho, um certo barateamento de produtos importados, pelo menos a princípio, mas possivelmente um maior acesso para os importados, já que aumentou a competitividade econômica do país e das empresas do país, que foram forçadas a melhorar, a se qualificar mais para competir com as empresas estrangeiras. E tem os efeitos negativos também, que são o desemprego, gerado pela falta de qualificação, pelas questões estruturais, pela própria competitividade dos mercados. Então, tudo isso aí causa questões negativas também. Essa questão, especificamente, ela, para ser solucionada, ela precisa de um pequeno esforço matemático, em cima dessas colunas aí. Aqui fala do total, de assalariar o setor privado, e o sem carteira assinada do setor privado. Então, tem que fazer um cálculo aí para poder descobrir. Mas você veja que são cálculos simples e que exigem um esforço interpretativo. Obrigado.